Cercada pelas águas da Baía de Guanabara, a ilha de Paquetá em nada lembra a vida agitada da capital. Para chegar aqui, só de barca. A viagem que começa na Praça XV, centro do Rio, costuma durar uma hora. Nela é possível apreciar um pouco do que o visitante vai encontrar na ilha. O bairro guarda particularidades que encantam os visitantes. Aqui, o carro não tem vez. Quem dita as regras do trânsito são as bicicletas e charretes, únicos meios de transporte do local. É através deles que podemos conhecer a Igreja do Bom Jesus do Monte, Construída em 1763, a matriz do arquipélago preserva até hoje seu interior em estilo neogótico. Mais adiante, na Praia dos Tamoios, encontramos a Maria Gorda, raro exemplar de baobá africano, cuja circunferência mede mais de 7 metros. De acordo com a superstição, esta árvore centenária protege os habitantes do bairro. Ah, não tem ladrão. Não tem assalto, né? Você pode andar aí dentro, você vai fazer o que ninguém vai chamar lá. Mas Paquetá também é famosa por outros atributos. Único no Brasil, o cemitério de pássaros de Paquetá é motivo de orgulho dos moradores da ilha. No lugar da marcha fúnebre, são os próprios pássaros que fazem a trilha sonora do enterro. Cuidado por mais de 40 anos por seu teófilo, morador da ilha, o local guarda histórias de uma vida inteira. Vida que, curiosamente, chegou ao fim no dia dessa reportagem. Depois de anos dedicados à manutenção deste espaço, seu teófilo partiu. Mas deixou seu legado, que será levado adiante, como promete a família. O pouquinho que sobrava, que não entrasse na casa dele, ele ia correndo comprar material para fazer isso aqui. Mas se de um lado da ilha quem rege a música são os pássaros, do outro são as crianças da própria comunidade que dão vida às notas musicais. Elas fazem parte do projeto Bem-me-quer Paquetá, que oferece oficinas gratuitas de música na Casa de Artes do bairro. Mais que um projeto de formação cultural, a iniciativa tem como função projetar o nome da ilha e ajudar na revitalização turística do local. A gente só vai preservar isso e só vai conseguir compartilhar isso à medida que nós, da comunidade, tenhamos as rédeas do processo. Que a gente acredite que é importante preservar isso, que a gente entenda de como é que isso se coloca no mundo, preservar por preservar ou preservar para alguma coisa, né? Hoje, mais de 70 meninos e meninas participam das oficinas. Só na Orquestra Jovem são 18 crianças. É através da dedicação e da disciplina que esses pequenos músicos são apresentados aos grandes nomes da música clássica. Tem que pegar sempre um tempo para estudar um pouco, vir aqui para os ensaios, mas no final vale a pena. Eu acho que fica legal. A melodia dos violinos, violoncelos, flautas e oboés traduz-se em oportunidade para eles e representa mais um atrativo para os visitantes que desejam conhecer esse pequeno refúgio. Perfeito. 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 A predispensão.